Se a gente tiver que esperar, tudo bem, tem um celular para fazer companhia. Aliás, companhia é o que menos importa quando se tem um celular na mão. No shopping, quase ninguém mais olha as vitrines. As meninas parecem só interagir por meio dele. Basta observar, os olhos de todo mundo estão voltados para essa pequena tela. Você consegue sobreviver quantos dias sem o seu celular? Acho que só um. E você? Nunca. Meu celular é a minha vida, entendeu? Está tudo aqui dentro, é a minha vida. Eu não dou conta de viver sem o meu celular. A geração da Júlia vai ser ainda pior. Eles já nascem com os dedinhos ágeis. A Juliana até tenta distrair a filha com um balão, mas logo ele fica sem graça. Brinquedo mais hipnotizante do que esse, ainda não inventado. É o dia inteiro. Se deixar o dia inteiro que ela passa no celular, eu tenho que estar regulando, falando, não, não pode mexer, porque se deixar, vixi, vai a vara noite, passa a madrugada com o celular na mão. O problema não é agora. A preocupação dos médicos é com o futuro dessas crianças. Nos últimos 50 anos, o número de pessoas míopes duplicou. E a estimativa é de que até 2050, metade dos brasileiros tenham problemas para enxergar a distância. A culpa dessa epidemia de miopia seria das tecnologias. No caso da Elia, ela acha que foi o computador. O excesso de tempo, né? Eu trabalhava em escritório, era o dia inteiro, geralmente era das 7 da manhã às 10 da noite, 9 da noite. Então, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí foi quando eu passei a vir fazer as minhas consultas, aí eu descobri que a minha dor de cabeça e o problema que eu estava tendo era no decorrência do grande tempo que eu ficava na frente da tela do computador. O médico diz que bebês de 0 a 2 anos não deveriam de forma alguma ser expostos à luz de tablets e celulares. De 2 a 5 anos, o recomendado é ficar por no máximo 1 hora e meia por dia. E de 5 a 12 anos, o ideal é usar por apenas 2 horas e meia. As crianças estão em uma fase de desenvolvimento onde o olho está se desenvolvendo e crescendo. À medida que ela fique focando ali para perto nessas telas, o nosso cérebro entende que ele deve desenvolver aquela função de enxergar naquela distância. E isso acaba induzindo a formação de um olho míope. A Laurice diz que nunca foi muito tecnológica. As letrinhas encolheram naturalmente. Como eu uso pouco, eu não posso jogar a culpa no celular, não. Acho que dá idade mesmo. Acho que é o DNA avançado, sabe?